Feliz aniversário, meu amor. Estou aqui comemorando contigo e com a Ana Teresa, o lugar perfeito. Espero que você tenha um bom dia. Se diverta e eu vou te mostrar onde eu estou também me divertindo por culpa sua porque eu te amo e você está fazendo aniversário. Então fica o seu dia. Ficou lindo só para você. Aproveite. Te amo. Um beijo. Happy Birthday.